Hello guys, hello time, olá time, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clean Channel. Já estamos circulando aqui dentro do shopping e vamos em busca aí dos diecasts, das novidades diecasts, Hot Wheels, Matchbox. Recentemente teve vários eventos aí de abertura de caixas em várias lojas aqui da cidade e aí foram muitas caixas aí com várias minis de 2024, né? Então vamos em busca aqui, será que já está abastecido aí nas gondas, nas prateleiras das lojas? Vamos em busca aí dessas minis, né? E aí já convidamos vocês a vir conosco nessa caçada e garimpada. Então vem com a gente e acompanhe o vídeo aí! Mas antes disso, não esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as novidades, deixe seu like, comentário, compartilhe com as gerais, então vem com a gente e assista o vídeo até o final, valeu! E vamos lá time, vamos começando aqui nossa caçada e garimpada, já chegamos aqui na loja e vamos aqui conferir essa gonda, a gonda está bem mesclada time, tem bastante minis aí de diversos fabricantes R$19,99, o preço aqui não está na parte da frente da gonda, a gente está na parte de trás e tem minis aqui da Majorette, tem um conjunto aqui, Light Race, GP Trake, está aí o Audi R8 Coupé, são cinco minis, Chevrolet Camaro, Nissan, GTR Nismo, GT3 e mais duas minis aí, então são cinco minis que compõem aí esse set, um set aí que é tipo um box, vem cinco minis aí nesse setzinho aí da Majorette e vamos aqui para Mario Kart time, minis Mario Kart R$6,999, o preço aí do carrinho Mario Kart aí do Shigui, outro dele aqui, e aqui minis do Batman, essas minis do Batman na loja aqui está R$120, e aqui R$29,99 o preço aí dessa nova série aí da Hot Wheels, uma série bem interessante que traz belas minis, a parte de trás aí mostra que são oito miniaturas que compõem essa série e todas as cartelas aí nesse estilo estampado, aqui é outra série R$24,99, o preço aí das minis dessa série são cinco minis, são minis que fazem referência a veículos japoneses, e aqui R$7,999, a minha aí que é da Meiston, esse é um Chevy, minha especial, com pneus de borracha, pinturas diferenciadas, aqui tem uma picape aí, esse é um Ford Raptor, ou Raptor, ficou bem bacana aí essa minha, vamos para outra minha aqui, esse é o Chevrolet Silverado, bem bonito, um estilo rebaixado, todos eles aí dessa linha aí da Harley Davidson, então eles têm aí as colorações similares, as cores da logo da Harley Davidson, minis aí bem interessantes, e vamos para mais minis aqui, majorete R$4,999, o preço dessas minis aqui, digamos que essa daqui é a linha 2, né, da majorete aí, e aí tá minis aí com partes articuláveis, né, e elas são color changers, color changers, ela muda de cor, com 10 graus Celsius, né, no frio e no quente, como tem na embalagem aí, ela muda de cor, né, então no frio ali vai para aquela cor lá, e 22 graus Celsius ali, que seria já quente, e vai para outra cor, né, colocar água aí, quente ou frio, ela muda de cor aí na carroceria, né, são minis aí especiais da majorete, né, e aqui tem mais minis da majorete, essa é a linha básica, né, linha no estilo da linha mainline da Hot Wheels, vamos aqui para, em busca aí das minis de 2024, né, como eu falei anteriormente, né, em vídeo anterior, que teve vídeo de abertura de caixas aqui na cidade, né, em todas as lojas aí da PB Kids e da Rehap, então estamos em busca aí dessas miniaturas de 2024, né, aparentemente, né, encontramos no vídeo anterior, né, que postamos aí, encontramos umas minis aí de 2024, e estamos em busca aqui nessa loja também, essa é a PB Kids do Shopping Guatemi, opa, caiu a minha aqui, a minha aí que é da linha aí da Maisto, linha especial da Maisto, e vamos aqui para mais minis aqui atrás, esse é o Batmobile de 2023, né, de 2023, e uma de suas versões, né, saiu em outra versão também, e aqui está o Gasmon, que vamos dar uma olhadinha, né, porque de repente, quem sabe, né, o Gasmon que saiu como super, né, aqui está o Honda, vamos para mais minis aqui na parte de trás, e aqui tem mais minis especiais, R$ 6,999, esse daqui já é Mario Kart, já é no estilo aí R$ 6,999 também, né, então foi mantido o preço, né, esse daqui já é 2024, o anterior que visualizamos, o Shigui, esse é o do Trade, né, o Toad, Trade, né, do jogo aí Mario Bros, esse Mario Kartzinho aí, continua o mesmo preço, mas basicamente são só esses modelos que tem aqui na loja, né, mudou um pouco aí o estilo da cartela, né, da estampa aí da cartela, aqui é a 70 Van, né, uma mini aí que foi bem cobiçada em 2023, né, essa estampa aí ficou bem diferenciada, inclusive visualizamos no vídeo anterior a Chevy, né, que é de 2024, que vem com essa mesma estampa aí desse Doge Van, né, vamos ver mais minis aqui embaixo, e aí estamos em busca aí das minis de 2024, né, mas também aqui nessa loja, né, já pegando informação aí com os funcionários, né, os funcionários informaram aí que as minis de 2024, né, que foram abertas, então tem bastante minis aí, mas não informaram aí quando que eles vão estar repondo, né, colocando bastante minis aí de 2024, disponibilizando bastante minis de 2024, né, os vídeos de abertura de caixa foi basicamente lote E de 2024, né, então lote E foi o que dominou aí nos vídeos de abertura de caixa, Porsche Taycan, né, linha especial aí da Majorete, vamos ver outra minha aqui, esse aqui é de 2023, né, R$ 79,99 o preço aí, a Lamborghini Cian, essa é a linha 3 da Majorete, né, e aqui tá o Glory Chaser, né, o Glory Chaser que saiu também como super tirante, né, aqui as minis aí de 54 anos da Hot Wheels, né, são seis minis que compõem, né, essa série, acredito que vocês já viram bastante, né, essas minis por aí pelas lojas, né, mas tem ainda bastante aqui nessa loja, né, então recentemente eles disponibilizaram essas minis aí direto na Gondor, né, geralmente ficava atrás do caixa, né, podemos observar aí que tem modelos diferentes, né, tem vários modelos, vou até tentar montar aqui, se dá pra fechar esse set, né, de comemorativo aí de 54 anos da Hot Wheels, né, se der pra fechar, fica bem interessante, e aí de repente você quiser aparecer na loja aí e tiver tentando montar seu set, faltando alguma dessas minis aí, você pode comparecer nessa loja aí e tentar fechar o seu set, né, então mais minis aí de 2023, minis mainline, mas tem bastante minis aqui, time, de diversas marcas, como é o caso da Majorete, como é o caso aí da Maestro, né, e também de linhas diferentes, né, o que é bem interessante aí, tá bem mesclado, né, tá bem diversificado o estilo aí de miniaturas, né, e de fabricantes aqui na segunda, vamos tentar montar aqui agora, time, essa série comemorativa aqui de 54 anos da Hot Wheels, tentar colocar um ao lado do outro aqui, opa, a mini caiu aqui, vamos devolver, vamos tentar montar e ver se tem aí todas as minis da série, que é a primeira, né, primeira mini, segunda é diferente, né, terceira é diferente, quarta é diferente, quinta é diferente, só falta uma das minis, né, que é exatamente uma mini que ela tem uma cor diferente, ela não é azul, ela é rosa, nessa minha aqui, time, ó, falta essa aqui que é o Nitro Teigeter, então falta essa minha aí, acho que é uma mini de criação aí dos designs da Hot Wheels, e vamos aqui para uma visão geral aqui, vamos para a lateral, na lateral tem algumas minis especiais aí, 5999 essas minis aqui, minis da Majorete, aquelas minis aí que molha, né, ou com água gelada ou com água quente, e ela muda de cor aí a carroceria, né, tem bastante minis ainda aqui, da linha especial aí, Harley Davidson da Hot Wheels, né, Matchbox, Matchbox especiais, aí está o Triunfo, vamos ver mais minis aqui atrás, tem minis aqui, o gancho dela é preso, né, então tem que tirar ela, 7999 aqui é a Lamborghini Cyan, né, na cor verde, tipo verde militar, né, ou verde oliva, né, devolvendo ela aqui, vamos aqui procurar mais minis aqui, né, mais minis aqui, mas tem bastante minis aqui especiais, minis Majorete aí especiais, minis aí de 2023, e também minis de 2024, se é a Bugatti, Bugatti aí bem bacana, né, abre o capô, detalhamentos, pneus de borracha, já tem a caixinha para guardar dentro aí, para quem curte colecionar essas minis aí especiais, né, diferenciadas, né, é bem interessante, aqui na parte de trás dessa gôndola, tem aqui um Velozes e Furiosos, né, Velozes e Furiosos aí screen time, série screen time, e a visão geral aqui da gôndola, já visualizamos aqui, mas basicamente tem minis aí de 2023, né, então ficamos no aguardo aí, para que as lojas liberem aí as caixas aí, né, tem um monte de caixas aí cheias de minis de 2024, as minis estão a R$19,99, aqui nessa loja. E vamos mandando salves para os amigos que acompanham aqui o canal Clean Channel, antes de mandarmos os salves, não esquece time, deixa o like, comentário, se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, ativa o sininho, para ficar por dentro de quando tem vídeo novo postado aqui no canal, e compartilha com a geral, salve para o amigo Máquina Hit, em Fortaleza, em Fortaleza, em Fortaleza, salve para o amigo Arlen Domingues, grande salve para você, meu amigo Arlen, salve para o amigo Francildo, e também em Fortaleza, em Fortaleza, Maria, Flecha Garra e Arena Toys, e um salve geral para todos os amigos que acompanham aqui o canal Clean Channel, tudo de bom para vocês, até o nosso próximo vídeo, e valeu! E aí